O que aconteceu nesse saravá de tiro aí, ô Águia? Conta pra gente. No começo da noite dessa sexta-feira, os policiais militares fazendo rodas no Alto do Mateus, em uma área de mangue, visualizaram o homem armado com uma tornozeleira eletrônica. Logo em seguida que a polícia adentrou o mangue, foi recebido a tiros, houve o revide e esse homem acabou levando vários tiros. Ele foi colocado na viatura da PM e foi trazido às pressas aqui para o Hospital de Emergência e Trauma, senador Humberto Lucena. Lucas Henriquez, ele tem 29 anos de idade e já tem várias passagens pela polícia e está usando a tornozeleira porque está respondendo em liberdade um artigo. Agora, ele está sendo custodiado aqui nessa casa de saúde. Quando ele receber alta, ele vai ser encaminhado para a central de polícia, para a delegacia de crimes de homicídios, aonde vai ser interrogado pelo delegado. Logo em seguida, ele quebra o albergue e volta para o regime fechado. Com imagens de Ramon Mota, repórter Águia, para a sua TV Arapuã. Muito obrigado, Águia. Olha a besteirinha que ele está utilizando aqui, ó. Olha aqui, a arma que estava sendo utilizada. Mas, infelizmente, está aí, ó. É o que nós estamos acompanhando todo dia. Felizmente. Olha a polícia, a rodoviária federal...